O que é 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 a doença? Olá, de volta para mais um encontro. Lembrando que na aula anterior nós estudamos divisão euclidiana e lá nós concluímos um fato importante, nós vimos um fato importante, que quando você divide um inteiro por outro, surge um par único de números inteiros em que um deles é o quociente e o outro é o resto. O objetivo da aula de hoje é usar esse fato para resolver problemas e a gente ficar um pouco mais craque nessas representações, a gente treinar um pouco mais o uso dessas representações na resolução de problemas. Vamos começar com esse problema que é simples, mas é bem bonito, de mostrar que em três inteiros consecutivos, um e apenas um desses três números é múltiplo de 3. Bom, aqui está falando em múltiplo de 3, mas o que isso tem a ver com a aula anterior? Se ele é múltiplo de 3, se a gente está pensando no número múltiplo de 3, ele é divisível por 3. A gente sabe que na divisão por 3, só temos como possíveis restos o zero, e nesse caso o número é múltiplo de 3, temos também o resto 1 e temos o resto 2. Então os possíveis restos são zero, 1 e 2. Então eu vou abrir esse problema em três hipóteses, sempre usando como referência o menor desses três números. Vamos imaginar aqui a minha primeira hipótese. Será que o menor desses três números é da forma 3K? Ou seja, a minha hipótese é que o menor desses três números já é o múltiplo de 3. Bom, então eu já sei que tem um múltiplo, está faltando mostrar que ele é o único. Se o menor é da forma 3K, o sucessor dele será 3K mais 1. E o sucessor do sucessor, que é o maior dos três, será 3K mais 2. Então note que eu tenho três números consecutivos, eu supus que o menor deles era múltiplo de 3, e aí a gente está vendo que os outros dois não são múltiplos de 3, porque deixam respectivamente o resto 1 e resto 2. Vamos para a segunda hipótese. Vamos imaginar que o menor é da forma 3K mais 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o menor, ao ser dividido por 3, deixa resto 1. Então, se o menor é 3K mais 1, o sucessor dele é 3K mais 2. Isso quer dizer que esse número, ao ser dividido por 3, deixa resto 2. E o sucessor do sucessor tem que ser 3K mais 3. Mas perceba que 3K mais 3 pode ser escrito assim. Portanto, de novo, eu tenho três números consecutivos, um deles é múltiplo de 3, e os outros dois não são. Portanto, ele é o único. E a terceira hipótese é que esse menor dos três é da forma 3K mais 2. O que quer dizer que se ele for dividido por 3, ele deixa resto 2. Se ele é 3K mais 2, o sucessor dele é 3K mais 3. E o sucessor do sucessor é 3K mais 4. Mas, perceba que como aconteceu na hipótese 2, eu posso escrever como 3K mais 1. E o de baixo? Eu posso escrever como 3K mais 1 mais 1. o que quer dizer que entre esses três números consecutivos o segundo é múltiplo de 3, o que vem antes dele deixa resto 2, portanto, não é múltiplo de 3, e o que vem depois dele deixa resto 1, o que mostra que ele também não é múltiplo de 3. E ainda, perceba que não existe uma quarta hipótese. O meu número menor ou ele é múltiplo de 3, portanto, está associado ao resto 0, ou ele deixa resto 1 ou ele deixa resto 2. Não existe uma quarta hipótese. Então, como eu abordei todas as hipóteses aqui e em todas elas eu mostrei que os três números consecutivos no meio deles só tem um múltiplo de 3, então, a gente provou o que foi pedido. Eu quero ainda fazer algumas observações sobre o resultado que nós obtivemos aqui nessa questão, que é o seguinte, observa nesse caso aqui, e aliás, isso vai acontecer nas três hipóteses, eu tenho aqui os três números, apenas um é múltiplo de 3, foi isso que a gente mostrou, mas perceba que quando eu pego os dois números que não são múltiplos de 3 e somo, ele vira um múltiplo de 3. Aqui, ao somar isso vai dar esses dois, eu terei 6K mais 3. Perceba que 6K é divisível por 3, 3 é divisível por 3, então, essa soma é divisível por 3. Então, a soma dos números que não são múltiplos de 3 vai dar um múltiplo de 3. E isso acontece nos outros casos também. Olha para cá, aqui o múltiplo de 3 é o último, o maior deles. Eu vou somar os dois que não são múltiplos de 3. isso vai dar de novo 6K mais 3, que é um múltiplo de 3. E lá na terceira hipótese, o múltiplo de 3 é o do meio. Então, quando eu somar os dois que não são, isso vai dar 6K mais 6. De novo, o resultado é o múltiplo de 3, porque o 6 é divisível por 3 e o 6K também é divisível por 3, logo a soma é divisível por 3. Além disso, bom, vamos escrever esse resultado aqui no nosso enunciado, né? 3 inteiros consecutivos se são dados, 1 e apenas 1 deles é múltiplo de 3 e a soma dos outros dois também é um múltiplo de 3. Mas antes de fazer a ressalva aqui, eu dizia que, além disso, se eu pegar os três números e somar, isso também dá um múltiplo de 3, né? Nota que isso vai dar 9K mais 3. Aliás, isso é uma consequência óbvia, porque se a soma dos dois que não são múltiplos dá um múltiplo, na hora que eu acrescento um outro que é múltiplo, essa soma continua sendo um múltiplo. Então, aqui de novo, essa soma dá um múltiplo de 3. Quando eu somar com esse múltiplo de 3, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Essa soma dá um múltiplo de 3. Quando eu somar com esse múltiplo de 3, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Então, além do que a gente anunciou aqui, se você tem três números consecutivos, a soma deles dá um múltiplo de 3. Antes de entrar no segundo problema, eu quero dizer para você o que são números primos gêmeos. Primos gêmeos são ditos primos gêmeos quando dois números primos têm a distância entre eles igual a duas unidades. Então, vou dar exemplos aqui de primos gêmeos. Por exemplo, 3 e 5 são primos gêmeos. 5 e 7 também 11 e 13 29 e 31 são exemplos de primos gêmeos. Existem também os primos trigêmeos, que são três números primos cuja distância entre eles é de duas unidades. Então, vou te dar um exemplo aqui de números primos trigêmeos. A gente já está enxergando um aqui. 3, 5, e 7. E aí, sabendo o que são números primos trigêmeos, eu vou deixar uma pergunta para você pensar. quero que você tente descobrir quantos são os trios de números primos trigêmeos. sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco nesse problema, tente usar as ferramentas que nós já aprendemos, já treinamos, e daqui a pouco a gente volta. E aí, vamos à resolução do problema? bom, vou representar os meus três números da seguinte forma. A, A mais 2, e A mais 4. Estou fazendo dessa forma porque a gente está falando de números cujo espaçamento é 2. E aí, quando eu olho especificamente para o A, que é o menor dos três, como no outro problema que a gente já resolveu, eu vejo que só há três possibilidades para esse número A. Ou ele é múltiplo de 3, e nesse caso eu posso representá-lo como 3K, e isso quer dizer que ele na divisão por 3 deixa resto zero, ou ele deixa na divisão por 3 resto 1, ou ao ser dividido por 3 ele deixa resto 2. Bom, nesse caso aqui, se o A de fato é um múltiplo de 3, o A mais 2 deve ser representado assim, e o A mais 4 dessa forma. Perceba que esse número entre os três é o único que é múltiplo de 3. Vamos passar para a segunda hipótese, em que o A deixa resto 1 ao ser dividido por 3. Se o A é 3K mais 1, ao somar duas unidades, eu terei 3K mais 3, e ao somar mais duas unidades, eu terei 3K mais 5. Nota que nessa segunda hipótese, esse aqui não é mais divisível por 3, e nem esse aqui, porque esse 5 corresponde a 3 mais 2, isso aqui é divisível por 3, e esse número vai deixar resto 2, mais o número do meio, esse sim, é o múltiplo de 3. Passando agora para a terceira e última hipótese, se eu penso que o A é da forma 3K mais 2, ao somar duas unidades, eu fico com 3K mais 4, mais duas unidades, 3K mais 6. Note que esse 3K mais 4, assim como a gente falou aqui no caso anterior, pode ser aberto, para 3K mais 3 mais 1, ou seja, esse deixa resto 2, isso aqui é múltiplo de 3, mais esse número inteiro ao ser dividido por 3 deixa resto 1, e o último lá, esse sim, é o múltiplo de 3. Então, o que a gente mostrou aqui é o seguinte, que 3 números na forma A, A mais 2 e A mais 4, eu sempre vou ter 1 e apenas 1 entre eles, que é múltiplo de 3. Bom, o que isso tem a ver com a pergunta que a gente fez aqui? Perceba o exemplo aqui, 3, 5 e 7, eu tenho três números escritos na forma A, A mais 2 e A mais 4, e o que a gente concluiu? que apenas um deles é múltiplo de 3. Você está vendo quem é, né? Só que se eu pegar qualquer outro trio de números ou terno, às vezes a gente chama de terno de números, qualquer outro terno de números com distanciamento de 2, de 2 unidades, o que eu provei? Que um deles será múltiplo de 3. Isso quer dizer que se esse número não for o próprio 3, como aconteceu no meu exemplo, ele será o múltiplo de 3. E nesse caso, ele não será um número primo. Portanto, se eu pensar em outro trio de números primos trigêmeos, lá dentro vai ter alguém que é múltiplo de 3. E se ele for múltiplo de 3, ele não pode ser primo. Isso é um absurdo. Qual é a nossa conclusão? Esse exemplo aqui é o único exemplo de um trio de números primos trigêmeos. Uma coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui procurando números divisíveis por 3 e pegamos números com espaçamento de 2 unidades. Mas, se esse espaçamento fosse de 3 unidades, pode acontecer de você não encontrar nenhum múltiplo de 3. por exemplo, 4, 7 e 10. Você pode continuar colocando sucessor, sucessor aqui que você não vai encontrar um múltiplo de 3. Agora, quando você aumenta esse espaçamento, por exemplo, para 4 unidades, digamos, 4, 8, 12, você volta a encontrar um múltiplo de 3. Então, eu só queria te chamar a atenção que se o espaçamento for igual ao número que você está usando como referência na divisão, que é o 3, pode acontecer de, na tua sequência, todos eles serem divisíveis por 3, mas pode acontecer de nenhum ser divisível por 3. Então, isso é uma coisa para você ficar atento. E, para fechar, já que nós descobrimos, nos perguntamos quantos são os trios de números primos trigêmeos e descobrimos que a resposta é um trio apenas, acho que uma pergunta natural, já que nós falamos desse troço aqui hoje, é perguntar quantos são os pares de números primos gêmeos. Já sabemos que os trios de números primos trigêmeos é um só, então, fica para o nosso próximo encontro, você pensar, tentar descobrir quantos pares de números primos gêmeos existem.